Ele disse, Deus aumentou o meu espaço. Primeiro, não teve briga. Não teve? Porque só vai ter briga em Ezequiel e em Sitna. Lá em Helbote, Deus não vai deixar ter briga. Deus vai fazer uma cerca. Os invejosos não passam. Os murmuradores não passam. Os contendeiros não passam. E vou te dizer mais ainda. O filisteu vai passar de longe. Dizendo que água boa, Deus vai segurar no cangote dele e vai dizer, mas dessa você não bebe. Não. Nesse poço você não mexe. Não, com esse ministério você não mexe. Nessa pessoa você não toca. Deus vai frear os filisteus. Quem acredita nisso? Diga glória a Deus. Agora, olha o que ele disse. Deus aumentou o meu espaço. E nos deu prosperidade. Diga, Deus aumentou o meu espaço. Deus aumentou o meu espaço. E me deu prosperidade. Diga mais alto. Deus aumentou o meu espaço. E me deu prosperidade. Diga outra vez. Deus aumentou o meu espaço. E me deu prosperidade. Deixa eu te explicar o que Deus está te falando. você não pode ser filisteu por que pastor? porque toda vez que você beber a água você vai dizer assim não foi eu que cavei essa água é roubada essa água não é minha quer um conselho? quem quer um conselho de amém? não mexa com a família de ninguém porque um dia você pode ter uma mulher do teu lado e ter que dizer, essa mulher não é minha essa mulher é roubada nunca divida uma igreja para você não subir no altar e dizer sou pastor dessa igreja mas essa igreja não é minha, isso aqui é água roubada nunca possua o que é dos outros porque você pode estar dirigindo um carro dizendo, estou dirigindo saio e volto a hora que eu quiser mas não é meu isso aqui é cambalacho eu estou usufruindo dos outros eu estou tomando água dos outros não, você não é filisteu você é Isaac quando você tomar água você vai dizer, aqui tem meu suor aqui tem os calos da minha mão aqui tem as minhas lágrimas quem concorda com isso, diga glória a Deus olha para o teu irmão, diga para ele Deus é justiça na tua vida na noite deste dia quem acredita que Deus é justiça, diga glória a Deus não, seu irmão não entendeu diga para ele, nesse poço ninguém joga terra não, eu vou profetizar pastor Elias, é o que Deus está mandando Deus está dizendo, lá em Reobote ninguém vai sujar tua água lá em Reobote ninguém vai entulhar teu poço lá em Reobote pastor Moisés ninguém vai tocar no que é nosso e você vai estar lá em Reobote dizendo, Deus aumentou o meu espaço quem acredita nessa palavra levanta a mão, dá um grito de glória Deus vai aumentar o teu espaço e Deus vai te dar prosperidade eu estou pregando para algumas pessoas aqui que se você fosse contar a tua história quantas oportunidades foram tiradas de você quantas chances você teve mas alguém atravessou quantos poços você cavou e não pôde tomar da água quantos trabalhos você fez e não foi valorizado por isso mas lá em Reobote Deus vai te devolver tudo quem acredita na água limpa de Reobote quem acredita? eu não vou demorar muito não eu quero liberar uma palavra de profecia aqui diga comigo em Reobote a água é limpa não, grita diga de novo em Reobote a água é limpa pastor Eliezer eu quero ver quem pode acusar o senhor de alguma coisa porque aqui em Reobote a água é limpa essa igreja não é fruto de uma confusão essa igreja não é roubada porque o negócio não é onde você está é quem te levou tem gente que está na montanha mas ele não pode dizer foi Deus tem gente que está ganhando dinheiro mas ele não pode dizer foi Deus tem gente que está famoso mas ele não pode dizer foi Deus tem gente que comprou e vendeu mas não pode dizer que foi Deus porque a água não é limpa é na manobra é na mentira é na falcatrua é no suborno não olha para o teu irmão que eu perdi assim teu poço tem que ser poço de água limpa manda alguém olhar e dizer que família linda você vai dizer linda e limpa manda alguém dizer que ministério lindo pastor você vai dizer lindo e limpo irmão que empresa abençoada abençoada e limpa não se o teu irmão não dá glória a Deus agora você vai mudar de lugar toca no teu irmão diga para ele assim Deus não vai só te dar água Deus vai te dar água limpa você concorda com essa palavra diga glórias ao nome de Jesus você concorda com essa palavra diga glória a Deus olha aqui deixa eu contar um testemunho aqui para vocês rapidinho essa semana aconteceu dois fatos pastor Eliezer extraordinários comigo eu eu vim de uma família muito simples só minha mãe era crente meu pai não era eu sou de uma cidade de onde nunca saiu nunca saiu da minha cidade que eu conheça pessoas que fossem conhecidas no cenário a minha cidade é sofrida o senhor Eliezer conhece lá é uma cidade marginalizada é uma cidade com 360 mil habitantes que não tem um bairro nobre toda a cidade é periferia eu vim de uma família de viciados problemáticos violentos sabe onde eu preguei por muito tempo por muito tempo o meu público o meu altar era a praça os ônibus os hospitais e os presídios eu nunca na minha vida imaginei que eu viajaria o Brasil e o mundo pregando essa semana aconteceu dois fatos interessantes eu prego a 40 a cada 40 dias eu prego com o pastor Silas no Rio na igreja da Penha na sede da igreja do pastor Silas e ele fez uma reunião de obreiro agora e um obreiro pegou um print lá um pedacinho do vídeo o pastor Silas dando uma fala ao meu respeito olha o Moisés Leopoldino prega aqui trago sempre aqui um homem de Deus aí o presidente da convenção geral das assembleias de Deus no Brasil o pastor José Hélio Bizerra da Costa nós temos uma reunião aqui em São Paulo que acontece uma vez na primeira e segunda-feira de cada mês irmãos o presidente de uma convenção geral de uma igreja que no Brasil tem 19 milhões de membros me liga não manda o secretário ligar nem o assessor me liga pessoalmente Moisés quantos ministros? 120 mil ministros 120 mil pastores tem a igreja ele me liga e diz Moisés segunda-feira você pode estar pregando aqui na nossa reunião estadual? escute isso alguém chegou pra mim e disse assim rapaz você deve ter um padrinho poderoso demais você deve ser um cartucho você deve ter uma pessoa muito costa quente atrás de você eu falei não quem tá quem tá na minha retaguarda não tem só as costas quentes não irmão ele falou como que você fez pra chegar onde você chegou você não prega assim você não tem uma mensagem assim viver pregando em convenções viver pregando pra multidão eu disse pra ele assim meu amigo deixa eu te dizer uma coisa meu ministério é limpo eu nunca chutei uma porta eu nunca paguei pra pregar eu nunca subornei pra pregar eu nunca implorei ninguém pra fazer por mim nada eu nunca eu nunca trapaceei pra chegar onde eu cheguei sabe por que eu cheguei onde eu cheguei eu disse pra ele porque eu já passei lá em Ezequie muitas oportunidades foram arrancadas de mim eu passei lá em Sítina onde eu arrumei inimigos só por ter uma vocação mas eu continuei eu não desviei eu não larguei Jesus eu não parei de pregar eu não desisti do ministério e eu cheguei em Helbote e agora que eu tô em Helbote Jesus falou que ninguém vai tomar essa água aqui não ninguém vai entulhar esse poço aqui não porque a porta que ele fecha ninguém abre mas aquele abre ninguém fecha levanta a mão só quem tem água limpa quem tem água suja nessa hora nem glória a Deus consegue dar Deus tá dizendo eu não vou te dar só um poço não minha filha eu vou te dar um poço de água limpa primeiro Diego Miguel Helbote a água é limpa segundo em Helbote a água não é roubada lá em Ezequie os filisteus disseram a água é nossa e roubou Helbote não em Helbote tudo que você tem é documentado tudo que você tem é seu por direito tudo que você tem é conquista sua lá em Helbote você pode bater no peito e dizer a água é minha lá em Helbote ninguém pode te acusar dizendo é água roubada porque em Helbote primeiro a água é limpa segundo a água não é roubada mas tem terceiro a Bíblia diz que em Helbote a água é viva a água é o que? não diga de novo em Helbote a água é? é uma fonte de água? sabe o que Deus está dizendo? te tomaram o poço de Ezequie arrumaram inimizade em Sitna mas eu vou abrir uma fonte em Helbote que não vai mais parar de jorrar quem acredita que Deus está te dando um poço que vai jorrar 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 quando alguém chegar você vai dizer água potável quando alguém chegar você vai dizer é água limpa quando alguém chegar você vai dizer não é água roubada não isso aqui é meu isso aqui é conquista isso aqui é trabalho isso aqui é promessa quem acredita nisso diga glória a Deus Deus não trabalha com maracutaia Deus não trabalha com sujeira Deus não trabalha com malandragem você acredita assim? quem acredita assim? você pode amanhã ser milionário desde que nenhum centavo seja sujo amanhã você pode ser muito famoso desde que a sua fama não seja suja seja autêntica seja verdadeira seja limpa nós não precisamos negociar nada porque nós temos disposição para cavar quem tem disposição para cavar aqui? então olha para o teu irmão e diga para ele assim vamos cavar nesse vale não ajuda ele diga para ele tenha fé vai dar água vai dar água vai dar água pastor Moisés Moreira vai dar água naquele poço vai dar água vai chegar uma hora que vai brotar uma fonte de água viva vai chegar uma hora que vai comer você crê nisso diga glória a Deus vai chegar uma hora que vai brotar água limpa água autêntica água que não é roubada e Deus dizendo para o filisteu não mexa nesse poço fica de pé comigo por favor só quem acredita que está chegando é em reobote aqui poço de água limpa poço de água limpa quem já teve água roubada aqui? quem já teve? eu posso ser sincero com vocês? eu vim com uma revelação pastor Clóvis Carvalho de Deus aqui a maioria de vocês pelo potencial que você tem o poço é muito pequeno você merece um poço com mais água você é guerreiro você é trabalhador você é honesto você corre atrás você é esforçado você guerreia eu estou pregando para mulheres de Deus aqui que não são preguiçosas não não são ociosas eu estou pregando para gente aqui que está correndo atrás o problema é o filisteu que não dá paz o Espírito Santo está dizendo pela palavra que tem gente aqui sofrendo com a própria parentela sofrendo com a própria família pastor não dá para acreditar é gente da minha casa é gente da minha família estão contendendo pelo meu poço tem gente que carrega até o sangue na veia e não concorda não se contenta com a água que está jorrando mas você vai chegar em real bote bate no peito e diga Deus vai me dar espaço diga mais forte Deus vai me dar espaço e vai me fazer prosperar quem acredita que vai chegar em real bote quem acredita vocês acreditam que tem gente aqui que está cansado cansada mas está faltando poucas cavadas para chegar na água tem uma veia de água passando esperando as últimas cavadas vai dar água vai jorrar água Deus está dizendo que esta noite é noite de restituição pastor porque que eu tinha que passar por todo esse processo para chegar em real bote já vorá porque se Deus te desse real bote de mão beijada na primeira no primeiro poço que você cavasse você ia sustentar a doutrina do triunfalismo dizendo que tudo que crente faz dá certo pastor sou filho de Deus onde eu ponho a mão acontece aí Deus faz algumas coisas que a gente faz de coração aberto de coração puro de coração sincero dá errado Deus faz a gente perder Deus deixa a gente perder pastor mas levaram minha água Deus permitiu para você não ser triunfalista para você aprender a lidar com prejuízo com oposição com conflito com contenda pastor porque que Deus permitiu eu passar em Sítina para Deus mostrar para você que nem todo mundo que diz que é amigo é amigo nem todo mundo que diz que é irmão é irmão lá em Sítina lá em Sítina se levantam a inimizade mas quando você chegar em Reobote e você estiver tomando aquela água fresquinha que você estiver usufruindo da bênção na família no ministério na empresa alguém vai chegar e dizer que poço que água que vitória você vai dizer sim eu não comecei em Reobote eu comecei em Ezequie o primeiro poço eles tomaram de mim eu cavei um poço e eles contenderam por ele eu passei por Sítina eu tive que enfrentar oposição eu tive que enfrentar a inimizade eu não sei porque que você vive lamentando pastor o diabo levantou lá na empresa contra mim você queria o que irmão? pastor o diabo levantou contra a minha chamada pergunta para o teu irmão você estava esperando o que? estava esperando um aplauso do inferno? você estava esperando que Satanás desse parabéns para você? você estava esperando que Satanás dissesse parabéns serva de Deus? não irmão a oposição vem os filisteus vem mas se você perseverar você vai cavar um poço e vai chamar ele de reubote você vai dizer nesse tem água viva nesse tem água limpa nesse tem água autêntica quem acredita que algo novo de Deus vai acontecer na sua vida diga glória a Deus quem acredita que há um destravar de Deus aqui hoje diga glória a Deus diga glória a Deus Deus esta noite vai barrar aos filisteus Deus esta noite vai dizer é tempo da minha filha usufruir eu vou profetizar o que Deus está mandando o conflito vai passar Deus está preparando um tempo de refrigério e paz Deus está preparando o pastor Moisés Moreira um tempo do pai de família sentar na mesa e dizer graças a Deus o conflito passou graças a Deus os filisteus foram embora Deus vai dar para a senhora a felicidade a alegria de dizer está tudo bem com meus filhos está tudo bem com a minha casa porque Deus está dizendo a vida não é só Ezequie a vida não é só Sidna eu preparo momentos que são reobote eu preparo momentos de refrigério eu preparo momentos de bênção e esse tempo está chegando na vida de alguém diga para o teu irmão vamos cavar nesse vale vai não ter que dar a mão para o teu irmão dá o braço assim dá o braço assim para ele diga para ele assim se não for cavar solta não se ele vai ter que responder pergunta para ele você é da caravana dos filisteus ou você é da caravana de Isaac você está aqui para me ajudar ou você está aqui para roubar minha água irmão você está aqui para me ajudar ou você está aqui para me atrapalhar eu já tive muito filisteu eu preciso de um amigo que me ajude a cavar eu preciso de um amigo que chore comigo eu preciso de um amigo que derrame lágrimas comigo mas promete para ele cumpra promete cumpra diga para ele quando eu chegar em Reobote diga para ele você eu deixo ir lá beber água você eu deixo segura o braço dele aí não solta não nós vamos cavar no vale agora tem gente que entrou aqui essa noite pensando em desistir da chamada eu estou falando pelo Espírito de Deus tem gente que entrou aqui essa noite dizendo pastor Jesus eu não deixo não mas eu não cavo mais não é muita contenda é muita inimizade a gente cava a gente trabalha a gente faz para Deus e tem que ficar enfrentando o filisteu eu não vou mexer com isso mas não Deus está dizendo você vai cavar sim você vai cavar de novo porque tua chamada e nem teu ministério termina em derrota nem em vergonha e nem o pobre Deus está dizendo eu estou preparando um poço de água viva para o teu ministério você pode dar glórias ao nome de Jesus essa noite você que vende você que compra você profissional liberal você empresário você empregado Deus está dizendo assim eu sei que você já passou em Ezequie eu sei que você já passou em Sitna mas você precisa continuar cavando você vai chegar em Helgote tem gente que já tinha jogado a pá para lá tem gente que já tinha prometido eu não cavo mais mas essa noite Deus está te encorajando cava neste paro cava porque vai da água eu estou profetizando e quem crê vai glorificar ainda este ano vai brotar água viva desse poço ainda este ano vai brotar água viva desse poço eu vou repetir eu vou repetir ainda este ano vai brotar água viva desse poço diga glórias ao nome de Jesus diga glória a Deus enquanto você segura a mão do teu irmão deixa eu dizer uma coisa para esse moço aqui pastor Gesso deixa eu dizer uma coisa para o senhor Deus é uma muralha em tua volta a oposição é muito grande escuta o que eu estou dizendo para o senhor eu vi dois homens um de um lado e outro de outro puxando uma cadeira que o senhor estava sentado alguém diz assim ele não sai mas a gente arranca ele não sai mas nós vamos tirar a força são dois inimigos são dois algozes terríveis gente cruel gente sem Deus gente de treva mas Deus está dizendo assim eu vou entrar nessa guerra e eu vou falar para o senhor o que Deus está mandando aqui um deles um deles Deus vai poupar o outro Deus vai ferir Deus está dizendo você não entrou nisso porque você quis você não entrou nisso porque você quis tem vocação para tudo não tem gente para estar no altar não tem gente para cantar então Deus levanta a gente para todos os lugares todo lugar Deus precisa de alguém e aquele lugar Deus preparou para o senhor estar lá estão tentando te matar psicologicamente estão tentando te torturar levanta a mão e dão glória pelo amor de Deus Deus está dizendo eu sou juiz dentro desta casa hoje eu estou preparando um poço de água viva dá a mão para o teu irmão e fecha os corredores nós vamos cavar agora nós vamos cavar e quem não vai cavar quem não vai cavar pede para beber água e vai embora quem não vai guerrear pede pastor não vou guerrear não inventa uma desculpa e sai da casa porque Deus está dizendo eu estou procurando a caravana que está buscando água viva pastor Eliezer teve gente aqui que teve a oportunidade de fazer errado mas decidiu pelo certo tem gente aqui que a água suja vem na tua mão e você diz eu não quero eu vou esperar Deus me dá água limpa tem gente aqui que a mesa foi preparada e como Daniel você diz desça a mesa eu não como desça a iguaria eu não bebo Deus está dizendo mas eu vou preparar um poço de água viva eu vou preparar um poço de água limpa e o meu nome vai ser glorificado pega o irmão da direita e da esquerda fecha os olhos aí nós vamos cavar orando agora cada glória que você der cada aleluia que você der cada lágrima que você derramar cada língua estranha que você falar cada brado que você der é uma pasada que você está dando e eu estou sentindo aqui que tem gente chegando na água pastor mas como que eu posso saber a bíblia diz que é o cheiro pastor a água não tem cheiro a bíblia diz que tem pastor a água não tem cheiro a bíblia diz que tem tem gente aqui sentindo estou chegando na água pastor pastor eu estou sentindo está faltando pouco vai acontecer um negócio pastor eu estou sentindo Deus vai abrir uma porta eu estou sentindo algo extraordinário de Deus vai acontecer eu vou contar de uma a três e você vai começar a cavar cavar adorando cavar orando cavar chorando cavar falando em mistério cavar profetizando cavar machando calamúria séria e dovinância derremação decouvas isso vai eu vou dar um sinal na hora que Deus mandar eu dar um sinal eu vou dar um sinal passou ali a zé eu vou liberar uma palavra em cima desse altar assim como o tabernáculo foi construído no deserto Deus vai levantar a obra escuta o que eu estou dizendo para vocês vai ter momento do senhor dizer assim para de mandar material porque não tem onde guardar espera guardar esse espera gastar esse pôr no lugar depois manda mais Deus está dizendo eu não vou determinar eu já determinei vai eu estou sentindo Deus na casa tem mais alguém sentindo Deus aí eu conto um só a caravana de Isaac preparada eu conto dois os cavadores estão chegando próximo da água eu conto três cava 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 mulher de Deus cava homem de Deus cava cava aleluia vamos cavar no vale nós vamos cavar neste vale vamos cavar neste vale e Deus vai honrar quem acredita num destravar de Deus que acredita irmãos escuta o que eu vou te dizer tem coisa que é nossa o poço era de Isaac ou não estava travado o jumentinho estava profetizado lá em Zacarias Zacarias profetizou sobre o jumentinho o jumentinho pertencia a Deus a quem pertencia o jumentinho mas Jesus falou para os discípulos assim o meu jumentinho está dentro da aldeia amarrado pode lá soltar destrava ele traz ele para mim tem coisa que é nossa mas está travado um anjo chegou para Daniel e disse assim Daniel Deus não te ouviu hoje não Deus te ouviu desde o primeiro dia que começaste a orar mas eu estava travado Deus teve que enviar um arcanjo para guerrear contra o príncipe da pérsia aí destravou eu profetizo pela palavra vai haver um destravar de Deus irmãos quando o homem de Deus fala escuta o que eu vou te dizer no meio desse cenário de mercenarismo de misticismo de ceticismo de mentira eu quero te garantir que Deus ainda tem os seus viu o evangelho continua sendo sério o altar continua sendo santo e Deus continua sendo justiça quem concorda com isso? a bíblia diz que quando eu creio em Deus eu estou seguro quando eu creio nos seus profetas eu prospero eu também sou pastor de igreja e eu percebo uma resistência em muitas pessoas que não é uma resistência maligna é uma resistência de decepção ah pastor está difícil demais acreditar nas pessoas está difícil acreditar no que se fala é tanta brincadeira mas o sério ainda existe quando eu quando eu recebi o cartaz o tema que o pastor me passou e quando Deus colocou essa mensagem no meu coração Deus me fez entender que tem muitas pessoas aqui que você não está usufruindo não é você não está querendo usufruir do que é dos outros diga para o teu irmão eu só quero o que é meu tem gente aqui que não está brigando por nada dos outros ele só quer o que é dele mas até o que é dele os filisteus estão tomando eu estou pregando aqui para alguns profissionais que não são valorizados tem gente que tem produto bom ninguém acredita tem gente que tem potencial ninguém enxerga mas vai ter um destravado Deus Deus vai destravar e a água viva vai jorrar quem acredita nisso? e se eu te disser que tem dinheiro travado na justiça há anos há décadas e Deus vai destravar nessa campanha aposentadoria travada gente com a ficha lá para ser aprova não aprova aprova travada não destrava vai comprar uma casa pede um documento tira xero que se leva foto travado Deus vai destravar vai na entrevista segunda entrevista terceira entrevista que negócio está travado mas vai destravar Deus vai destravar no sentimental no espiritual no financeiro no família era para você ter dado um glória no ministerial quem crê nisso diga glória a Deus então diga para alguém há um destravar de Deus na tua vida aqui hoje irmãos eu nunca eu nunca faço um trabalho assim como esse sem desafio por que pastor que o senhor não faz? porque fé escuta o que eu vou dizer fé é certeza fé é o que? fé é então toda vez que eu faço um propósito eu falo e eu vou falar de novo porque eu não estou servindo a Jesus há mais de 20 anos lutando contra o mundo lutando contra o pecado para ir para o inferno por causa de uma mentira para ir para o inferno porque eu brinquei em cima do altar eu não faço isso eu quero ir para o céu eu quero ir para o céu quando a gente lança um propósito nós não coagimos ninguém a fazer nós não entramos na mente de ninguém não chamamos ninguém de amaldiçoado ninguém de incrédulo ninguém de filho do diabo porque se eu fizer isso eu estou errado propósito é uma coisa que Deus manifesta no coração das pessoas e a pessoa sente que Deus tocou no coração e ela deve fazer eu já fiz inúmeros nunca fui decepcionado nunca e o voto que nós vamos lançar essa noite é o voto do destravar e eu vou falar para os irmãos aqui se não acontecer quarta eu não prego pastor tem gente aqui que quarta-feira vai trazer não vai trazer pedido vai trazer o testemunho aqui tem gente que vai chegar quarta-feira que vem a quarta-feira que vem aqui dizendo assim pastor destravou destravou quem acredita que essa aqui irmão cadê o irmão eu gosto que pega na minha mão eu gosto que pega por que pastor que o senhor gosta que pega na minha mão porque eu sou responsável porque eu sou a construção da igreja está vindo aí conheço o pastor ele é zé irmão o pai ele falou para mim que o pai dele passou mal pergunta ele eu quase chorei eu tenho uma dívida espiritual com essa igreja uma dívida com essa igreja quando eu quando eu saí da maconha da cachaça de uma família perdida perturbada emmacumbada o meu refúgio era a igreja nova Jerusalém de Cristo é lá que eu recebia oração é lá que as pessoas oravam por mim é lá que Jesus me renovava eu ia para as vigílias eu ia para as consagrações mesmo não sendo membro de lá essa igreja foi a igreja que me socorreu eu tenho uma dívida com essa igreja e eu vou ver a catedral aqui de Osasco como um cartão postal dessa cidade quem acredita diga glória a Deus eu entrei aqui hoje pastor e estou precisando de um destravar de Deus não sei o que está acontecendo com as vendas com as compras quem me deve não quer pagar documento precisa ser assinado pastor está travado a compra da casa a reforma o negócio do carro pastor tem um negócio travado pastor minha vida sentimental não interessa a área que está travada se você acreditar que esta campanha é que este propósito do destravar vai fazer Deus destravar algo na sua vida você entenda que não é uma troca e nem uma compra ninguém compra Deus com oferta viu não ninguém Deus não fica trocando oferta por vitória não é porque isso aqui se chama voto qual o nome disso aqui Ana orou a vida toda nunca engravidou o dia que ela fez um voto ela engravidou porque o voto o diz-me a oferta Deus ordenou Deus ordenou fazer voto não o voto é uma atitude de fé por um propósito específico quantos envelopes tem aqui irmão 50 envelopes não tá bom tem 50 envelopes nós vamos eu vou chamar 50 pessoas no altar aqui que quarta-feira que vem vai trazer uma oferta de 300 reais pastor eu não tenho nem 30 daqui pra quarta-feira você vai ter mais do que 300 você vai trazer pastor eu não tenho fé pra dar eu não quero dar então você não vai dar tem um grupo de gente específica aqui que Deus vai destravar algo na sua vida porque tem um poço chamado Hellbot chegando pra você só que você vai vir aqui vai pegar o envelope na minha mão junto com o voto você vai trazer o pedido de oração da área que você quer que destrava e o poder da oração do voto e da sua fé vai promover o milagre na sua vida pode vir aqui pegar o envelope da minha mão eu só vou esperar alguns minutos que eu já passei da minha hora tá aqui não tem negócio de forçar ficar obrigando ninguém fazer nada não aqui é fé quer fazer é esse negócio não ele tá dizendo que o outro voto que ele fez pastor na primeira semana veio quadruplicado a vitória eu tô sentindo Deus aqui você acredita nisso ou não tem gente que acha que Deus só tá na hora da língua estranha não Deus tá na hora do propósito Deus tá na hora da oferta tem mais alguém pode vir aqui pegar na minha mão em veló na minha mão se você sentiu pega só isso que eu te digo se você sentiu pega Deus não tá tomando nada que você tem não Deus tá te dando o que você não tem como é que é teu nome moça Ana Cláudia deixa eu te dizer uma coisa tem uma obra de inveja que tem três anos que tá travando um negócio na tua vida Deus tá colocando por terra hoje tem dia que você levanta e diz meu corpo tá pesado eu tô estranho minha perna tá eu tô sentindo um cansaço um negócio Deus tá dizendo assim eu tô tirando a oposição do teu caminho Deus tá Deus tá me mostrando um muro e Deus tá dizendo assim eu tô arrancando o muro do meu porque o que eu tenho é com você eu não vou eu não vai ter eu não vou deixar ninguém se envolver não porque eu não vou deixar a mão estranha naquilo que eu lhe dei a vitória vai ser sua em nome de Jesus aonde está você vem pegar o envelope aqui comigo vai ter um destravar de Deus na vida dos seus pais dos seus filhos aquela faculdade que tá travada te deve mas não pagam faz um voto com Deus irmão pastor eu quero trabalhar na minha área eu entrego currículo ninguém me chama você crê no poder de um voto? pastor eu não creio não mas não murmura também não se você não crê não tem problema não se você não quiser fazer você é crente do mesmo jeito irmão é um propósito é um propósito é um propósito pega o envelope aqui comigo pega o envelope aqui comigo tem mais alguém? os envelopes ainda estão aqui bem rapidinho levanta tua mão e diga tem um destravar de Deus pra minha vida não diga mais forte há um destravar de Deus pra minha vida tem mais alguém que quer fazer o propósito? se Deus tocou faz pastor não sinto nada esse voto não é pra mim fique em paz tem a pessoa que é pra fazer tem um grupo de pessoa que é pra fazer aonde tem mais uma pessoa que deseja fazer tem mais alguém? ah tem um irmão lá como é que é o nome do senhor meu irmão? hã? ô Gilberto deixa eu te dizer uma coisa tem uma bênção que vai vir de longe pra você Deus tá trabalhando lá do outro lado pra uma vitória chegar na tua mão espera porque eu vejo Deus te dando uma independência eu vejo o estreito se alargando o que tava pingando vai jorrar escuta o que esse homem de Deus tá te dizendo a vitória vai chegar na tua vida quem mais vai fazer o voto? vem irmão Deus tocou você fica aí depois que eu parar aqui já era a oportunidade perdida a flecha lançada e a palavra falada nunca mais volta atrás tem mais alguém? tá vindo lá uma irmã? mais alguém? mais alguém? pra mim retornar o microfone pro pastor Eliezer olha aqui pra mim mais uma irmã Deus abençoe mais alguém? vem cá minha irmã a senhora não podia deixar de fazer isso não porque Deus vai destravar um negócio na tua vida como é que é o nome da senhora? ô Sandra vai ter uma mudança vai ter uma mudança Deus vai te mover escuta o que eu tô dizendo pra senhora Deus vai te mover Deus vai te tirar do ambiente hostil escuta o que eu tô dizendo Deus tá dizendo assim chegou o tempo de usufruir de paz Deus vai te mudar Deus tá dizendo assim diga pra ela que eu vou fazer uma mudança que vai trazer paz pra ela porque o sossego dela foi tirado mas eu vou colocar as coisas no lugar meu nome vai ser glorificado tem mais alguém que vai fazer o voto? é só vir aqui pegar na minha mão eu gosto que pegue na minha mão sabe por quê irmão? porque Jesus tá aqui e Jesus tá vendo e se brincar com a fé do povo Jesus não gosta Jesus não aceita não se brincar com a fé do povo Jesus cobra oferta é coisa séria voto é coisa séria tem mais alguém? mais alguém que vai fazer? irmão se você vai fazer vem logo porque eu vou ter que ficar aqui vem vem correndo o nome de Deus receba a tua bênção a tua bênção se tem alguém aqui que é empresário pode ser de uma lojinha de um salão de uma barraca de pipoca de um carrinho de cachorro quente se você fizer esse voto aqui que esse homem de Deus tá com esse envelope aqui na mão daquilo que Deus colocar no teu coração eu nem vou te falar os trezentos não porque tem gente aqui que Deus vai mandar dar mais Deus vai alargar o espaço da tua tenda o que era pequeno vai crescer o que pingava vai jorrar quem acredita nisso? pode vir aqui pode vir tem mães aqui que vai fazer o voto pelo filho ela ama tanto o filho que ela fala pastor eu vou fazer pra Jesus dar pro meu filho a vitória e ele vai receber nem aqui ele tá nem na igreja ele vem mas a mãe tem fé o pai tem fé o filho tem fé pastor estão me devendo e não quer me pagar o dinheiro tá travado na justiça tem uma causa lá vem pegar o envelope aqui na minha mão se você crer pastor o advogado falou que o juiz não assina vamos ver se ele não assina vamos ver se ele não assina nós estamos em guerra aqui irmão nós estamos na presença de um Deus vivo aqui isso aqui isso aqui que eu tô falando isso aqui não tem malandragem aqui não isso aqui é tão espiritual com uma mensagem vamos ver se não vão te pagar tem gente que dá risada dizendo devo e não paga Deus tá dizendo paga paga vai pagar e vai pagar com juros porque o que é seu filisteu não vai usufruir mais pode vir pegar aqui o envelope na minha mão pastor tem um negócio de uma herança um processo na justiça pastor meu patrão me deu prejuízo não acertou direito comigo vamos ver se ele não te paga vamos ver Deus tá desafiando você aqui hoje não é pra tomar isso seu não porque isso aí pra Deus não faz diferença não viu isso faz diferença é pra você pra Deus não Deus vai prosperar sua empresa Deus vai prosperar suas vendas o irmão veio aqui pegar o envelope e já contou o testemunho misericórdia 10 horas vou parar agora eu dou 30 segundos pra você vir aqui pegar o envelope que eu vou parar se o pastor quiser continuar tem mais alguém lá uma irmã lá atrás quem pode entregar pra ela entrega esse aqui pega lá levanta a mão aí correndo você que vai pegar o envelope que eu vou parar aqui agora Deus tá dando livramento de morte aqui hoje aquela feitiçaria contra a tua família vai cair por terra aquela obra de inveja contra a tua casa vai cair por terra mais alguém vou terminar porque quarta-feira que vem a tampa da chaleira vai voar quem crê nisso aqui vai ser um destravar de Deus irmãos nessa semana que eu vou chegar aqui quarta-feira contando um testemunho meu aqui pra vocês quem crê nisso diga glória a Deus pastor Eliezer vou retornar pastor quiser continuar quem quiser irmãos pode levantar a mão que o obreiro leva pra você tá bom quarta-feira nós estamos aqui na fé de novo em nome de Jesus vamos aplaudir o senhor com alegria gente